Por mais que já tenha se passado seis anos, muitos dos temas continuam relevantes. As cidades são organismos. Não dá para exigir muito, porque a cidade é um organismo muito lento. As mudanças urbanas, mesmo que se aprove um plano diretor que siga tudo o que está escrito ali, a gente só vai ver os resultados daqui a 20... ou mais, né? Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Comigo aqui, Adriano Paranaíba, conversando com você sobre as questões relacionadas ao transporte, né? E uma coisa que já ficou muito claro aqui no nosso podcast, toda vez que a gente fala sobre mobilidade urbana, vocês sempre percebem que eu faço aí... Tento fazer o máximo de link com questões, por exemplo, relacionadas à infraestrutura das cidades, à questão da configuração urbana, né? Nunca fazemos uma leitura do transporte isoladamente, né? Sempre buscamos aí fazer um mix da relação entre o espaço, configuração da cidade, o transporte como resultado disso. E quem vem fazendo um trabalho sensacional tratando desses assuntos, e quem a gente vai conversar hoje, é com ele, Antony Ling, fundador do Caos Planejado. Antony, tudo bem, cara? Tudo bem, Adriano. Obrigado pelo convite. É, e assim, o Antony Ling no Caos Planejado tem o podcast do Caos Planejado, que recentemente eu tive uma satisfação muito grande de participar, a gente conversou lá especificamente sobre a cidade de Goiânia, a cidade aqui do meu coração, cidade que eu atualmente vivo, nascido e criado, e aí eu falei assim, ó, nós temos que agora fazer a volta você passando lá, dando um pulo lá no transportar é preciso, e vai ser bem legal aqui hoje, né? Antony, deixa eu te perguntar aqui, como e quando que surgiu o Caos Planejado? Para a gente situar aqui o pessoal que acompanha o nosso podcast. O Caos Planejado surgiu em 2014, e na realidade ele foi uma continuidade de um blog pessoal que eu mantinha desde a época da faculdade, né? Então, desde 2009, quando eu estava na graduação, eu comecei a escrever sobre diversos temas relacionados ao urbanismo, arquitetura, né? Alguns assuntos que estavam... Sobre os quais eu tinha dúvida, principalmente, né? Era mais uma desculpa para eu pesquisar sobre um determinado assunto que, eventualmente, não era muito coberto na faculdade. Pelo menos naquela época, a gente tinha um certo déficit no ensino de urbanismo e transportes, que era um tema que me interessava. Então, eu pesquisava sobre esses assuntos, escrevia, né? O meu público, digamos assim, eram os meus próprios colegas. E, ao longo do tempo, eu vi que algumas pessoas começaram a se interessar e acompanhar o trabalho, né? Comecei a fazer isso de forma mais estruturada e regrada. Mas era um projeto que não tinha uma linha editorial, uma pauta muito bem definida, né? E, depois que eu me formei e comecei a vida profissional também, não tinha tanto tempo para atualizar e produzir conteúdo. E aí, foi em 2014 que eu criei o Caos Planjado, onde a ideia era assim, bom, eu conheci gente ao longo desse caminho, né? De blogueiro de urbanismo, digamos assim. Convidei algumas pessoas para escrever junto comigo, principalmente o Marcos Paulo Schlichmann, que foi basicamente cofundador do Caos Planjado e editor de mobilidade durante muitos anos. É a principal pessoa, assim, que eu recorro, né? Quando eu tenho alguma dúvida relacionada a transportes até hoje, embora ele não faça mais esse trabalho de editor no Caos Planjado. e um projeto com uma linha editorial mais clara, né? De, bom, vamos cobrir assuntos exclusivamente voltados a cidades, a moradia, a transportes, né? Normalmente tentando trazer um conteúdo para um público abrangente, inclusive leigos, que se interessam pelo tema, mas sempre embasados na técnica, na pesquisa acadêmica, mas com uma linguagem acessível. A gente tenta ficar nesse meio termo entre uma linguagem, digamos assim, de um jornalismo comum e um texto técnico, né? É um equilíbrio que a gente tenta manter. Sensacional. O Marcos Paulo mesmo já deu uma passada aqui também no nosso podcast, depois quem quiser dar uma olhada, onde ele comenta da pandemia, do transporte lá em Portugal, ele que mora em Portugal lá, está radicado lá, né? Mesmo sendo brasileiro, está lá morando lá em Portugal, né? Mas assim, você falou de um ponto que é interessante, de você levar uma linguagem que é exatamente o que você falou. A pessoa que é curioso do assunto, ele entra no caos planejado e ele entende muito bem, mas eu acho que a grande sacada, claro, além disso, é como você combina muito bem, como você consegue fazer uma conexão com a economia urbana, mobilidade, moradia, né? As questões de habitação, de uso do solo, que a gente não vê com tanta facilidade. Na verdade, o caos planejado é um dos lugares que é um grande roxo hoje sobre essa questão de pensar as cidades, porque faz esse link. Por que você acha que a gente não tem tanto essa relação entre esses assuntos, principalmente na academia, tudo muito isolado, o pessoal fica meio em silos, né? Fica o engenheiro de trânsito, de tráfego, o arquiteto, o engenheiro, o geógrafo, o pessoal fica meio cada um na sua caixinha e a grande mágica que eu vejo do caos planejado é que você consegue fazer esse grande link, né? Por que você acha que, até mesmo na questão dos gestores de transporte, por que existe uma dificuldade de ter essa compreensão que, para quem olha o caos planejado e lê dois, três artigos, parece que é algo que estão elementares? Ah, eu... É uma boa pergunta, né? Eu não... Eu não tenho certeza, né? Eu tenho algumas hipóteses, né? Algumas elucubrações minhas a respeito disso que eu posso compartilhar aqui contigo e com a tua audiência, né? Mas eu acho que tem a ver com a forma como essas disciplinas evoluíram ao longo do tempo. E ao longo do tempo, eu digo assim, nos últimos cem anos, eu diria, né? Então, o próprio urbanismo, hoje a gente estuda, principalmente no Brasil, acho que até mais do que outros lugares, junto com a arquitetura. Então, é uma disciplina que nasce atrelada à arquitetura, que eu já acho um problema, até um erro. Assim, para mim, a arquitetura é um... A gente está pensando num objeto final construído muito claro, né? Ou previsível. E as disciplinas envolvidas são... são exatas, principalmente, né? A gente tem aí técnicas construtivas, engenharia civil, né? Fazer um... um projeto executivo, detalhamento, né? Tem... Tem uma série de questões... técnicas bastante objetivas, né? No estudo da arquitetura e também, né? Uma questão estética, né? Que envolve aí muitas discussões e avaliações das obras arquitetônicas. No urbanismo, a gente tem uma cidade que é um... é um processo, que eu digo, né? A gente não tem um objeto final construído, um ponto final de, bom, a cidade está pronta, né? Então, a gente não deveria pensar a cidade como um projeto, né? Mas sim como um processo. E aí entra... E aí... E esse pessoal trabalha com um projeto. Exato, né? E aí que entra, por exemplo, a disciplina da economia, da geografia, sociologia, história, né? Que eu acho que nos ajudam muito mais a entender as cidades do que, por exemplo, a engenharia civil. No momento que a gente viu o urbanismo sendo carregado aí de uma disciplina, né? Que veio aí da engenharia civil e da belas artes, que é a arquitetura, né? A arquitetura surgiu da união dessas disciplinas. E o estudo das cidades pelos arquitetos veio dessa vertical. O transporte tem vindo, né? Da engenharia de transportes. De uma disciplina que tradicionalmente foca... E aí eu... Acho que dá para comentar que isso tem mudado muito nas últimas duas décadas, né? Mas que tradicionalmente olha para o automóvel, para o fluxo de veículos de uma avenida, foca em obras rodoviárias, né? E por muitas vezes olha esses fluxos de uma forma isolada na cidade. Ou seja, tem muitos carros numa avenida, então a gente tem que alargar, né? Ou tem que construir um viaduto por cima, sem olhar o que significa no impacto ao redor, no seu entorno. Bom, quem são aquelas pessoas? Bom, são pessoas de alta renda se deslocando de carro, né? Como é que a gente de repente muda o modo de transporte dessas pessoas, ou aproxima dessas pessoas? Não. Por muitos anos, a engenharia de tráfego, né? Olhava justamente, exclusivamente para esses elementos da cidade, meio que de forma isolada. O pior, né, Antônio? Olhava a origem de Chile e tanto faz o que está no meio, né? É o que a gente vê às vezes em muitos estudos, né? O que eu tenho percebido, né, pelas leituras e pelas pesquisas que a gente faz no Carlos Panajado é que isso está mudando. Está mudando, a chavinha está mudando. Hoje em dia, hoje em dia, os jovens pesquisadores, todos, a grande maioria, tem essa mentalidade, mais holística em relação aos problemas da cidade. Mas, realmente, é uma forma de pensar, digamos assim, que dominou essas duas vertentes, por exemplo, urbanismo, cidades e transporte por muitos anos. Bacana. E, assim, uma coisa que é bem interessante ainda nessa discussão, você falando da evolução, né? Que, realmente, eu acredito que o Carlos Planejado serviu como esse hub das pessoas que pensavam dessa forma começar a se encontrar, né? Quantas pessoas eu acabei conhecendo e fazendo amizade por frequentar o Carlos Planejado, né? Então, acho que fez, eu acredito que tem essa contribuição para fazer a união desse pessoal que pensava fora da caixinha, que acabaram indo para a academia também e já estão fazendo o seu processo de influenciar essas novas gerações, né? Eu acredito que dá para colocar na conta do Carlos Planejado essa influência sim, viu, Antony? Eu espero que sim, né? Hoje é mais difícil de eu avaliar, mas eu espero que sim. A gente gosta de acreditar que nosso impacto está sendo relevante. Agora, assim, um grande produto que eu vejo que o Carlos Planejado produziu foi a questão do guia de gestão urbana, que ele toca em todas essas áreas e fala de transporte, fala desse dessa questão da cidade influenciar o transporte, do espaço urbano. Como que surgiu esse projeto de fazer esse guia, né? Tem disponível lá no site de vocês para fazer o PDF, mas tem à venda, eu mesmo comprei porque eu gosto do físico, tem gente que gosta de pegar o físico, né? E é bem, assim, é pequeno, mas, assim, é bem... Atira ali, acerta na mosca uma série de problemas, né? Como é que foi a construção daquele material? Aquele guia foi publicado em 2016, se eu não me engano, né? Então, não muito tempo depois que a gente começou o Carlos Planejado e, na verdade, assim, 2016 foi ano onde várias cidades estavam revisando o plano diretor, né? Se eu não me engano... Era a combinação de revisão de plano diretor e eleições municipais. isso. Exatamente, exatamente. E a gente sabia que... Ou melhor, a gente recebeu por demanda, né? Uma série de candidatos ou assessores de candidatos, secretários de planejamento, né? Que estavam preparando seus planos de governo e que, honestamente, não sabiam nem por onde começar. Infelizmente, eu diria, né? Porque são são ora candidatos, principalmente candidatos a vereadores, né? Que acabam tendo um dos principais papéis políticos na definição dos rumos da cidade quando redigem, votam e aprovam um plano diretor, né? E outras leis que interferem no uso do solo e na regularização fundiária, por exemplo, e que têm uma compreensão muito rasa na maioria das vezes, infelizmente, sobre urbanismo. A gente recebeu contato de pessoas de, enfim, diversos partidos, diversas cidades, né? E a gente disse, olha, a gente até, né? Eu até me disponho a ajudar alguma coisa, né? Ou orientar as pessoas de alguma forma, mas a gente não faz isso no caos planejado, né? De entrar num projeto específico numa cidade porque a gente é uma plataforma de disseminação de conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, nessas leituras e pesquisas sobre cidades brasileiras, a gente percebeu que muitos problemas urbanos brasileiros se repetem, principalmente nas grandes cidades. As cidades tiveram desenvolvimento urbano em épocas parecidas, com concepções de urbanismo parecidas, então, muitos erros foram parecidos também, e a prioridade que muitas cidades dão para uma ou outra ideia ou forma de gestão também são parecidos. Então, a gente pensou, bom, vamos fazer um guia mesmo, é um livreto, é muito pequeno o material para distribuir gratuitamente e quem quiser dar uma olhada e se inspirar de alguma forma, mesmo que tenha um entendimento muito básico ou nenhum sobre urbanismo, pode pegar e rapidamente ter aí um aparado de ideias. E, inicialmente, seria só uma publicação digital na forma de um e-book e, por nossa sorte, a editora Bay, que é parceira do Arquifuturo, que hoje é envolvida com o INSPER no Laboratório de Cidades, se interessou pelo projeto e nos ajudou a publicar, fazer uma versão impressa. Foi super legal, uma parceria que valorizou o projeto e também nos desafiou a fazer uma primeira publicação impressa. E está aí, agora ele está, acho que ele está esgotado na editora, mas tem para baixar o PDF gratuitamente do nosso site e acho que continua, por mais que já tenha se passado seis anos, muitos dos temas continuam relevantes. As cidades são... Os problemas continuaram os mesmos. Não dá para exigir muito, porque a cidade é um organismo muito lento. É, isso que eu ia te perguntar também, se você está prevendo uma revisão dele, se vai fazer alguma edição ampliada ou não, mas você falou que está tão atual, então acho que você nem está pensando em mexer nele. Como são os planos? A última vez que eu olhei, não tinha planos de reeditar, então uma coisa meio que parou por ali continua relativamente atual, acho que tem alguns errinhos ali que poderiam ser editados, que a gente já corrigiu na versão digital, mas a gente está com outras ideias, de eventualmente lançar um curso, ou eventualmente até um livro próprio, mas daí não um guia, mas mais um compilado das ideias que a gente vem estudando nos últimos anos. Eu queria que você fizesse o nosso ouvinte para a nossa audiência. Qual é o teu panorama, a tua perspectiva de uma cidade boa? É ruim falar isso em cidade ideal, mas o que tem que ter em uma cidade para que ela consiga de fato atender a questão de mobilidade, a questão de habitação, uma cidade agradável, é coisa para caramba, eu sei, mas um panorama do que as pessoas deveriam perceber. Porque a gente fala tanto, como você falou, o vereador me procurou e ele não tinha a mínima ideia do que propor, mas o cara fica preso no trânsito todo dia. tem algumas coisas que não são elementares, não são óbvias, são problemas do cotidiano, mas tem coisas que mexem no dia a dia das pessoas que elas não sabem. O que precisa ser, de certa forma, de linhas gerais, ser tocado para mudar esse dia a dia? Porque a pessoa vê o congestionamento, mas ela não está vendo o que está causando aquele congestionamento. Uma pergunta difícil, mas eu vou tentar usar aí um... priorizar. são os grandes temas que a pessoa poderia olhar na cidade. Em relação à habitação, eu acho que fica evidente que é só olhar para a condição trágica de muita da habitação que hoje existe no Brasil. A gente tem aí os números, são milhões de pessoas morando em favelas, o IBGE chama de aglomerados subnormais, com pouquíssima infraestrutura pública, muitas vezes sem título de propriedade ou de posse, sujeito a enchentes. Então, bom, aí é um ponto importantíssimo para começar. Então, como é que a gente urbaniza essas áreas? Como é que a gente traz elas para a cidade formal? E como é que a gente impede que essas áreas, essas pessoas continuam aumentando nessa condição? pessoas morando nessas condições? Então, eu tendo a olhar assim, bom, precisa ter um investimento forte para a melhoria das condições habitacionais e de infraestrutura nas áreas já existentes, enquanto na cidade formal a gente revisa a nossa legislação para que a oferta seja expandida, não tenha gargalos de oferta imobiliária para que a demanda habitacional seja de fato atendida e essas áreas informais sejam minimizadas. E do lado de transportes, e aí eu olhando assim, espaço privado e espaço público, espaço privado, eu acho que a gente tem muita regulação que leva muitas pessoas para a informalidade e os clubes econômicos sugerem isso, inclusive, enquanto no espaço público a gente tem pouquíssima regulação ou fiscalização ou planejamento ou penso. E isso é uma tragédia no Brasil, porque a gente já tem para os espaços privados os arquitetos, os engenheiros, os incorporadores, os investidores, um monte de gente que vai pensar no que vai ter e como é que vai ser, cada construção de um terreno. Mas a gente não tem nenhuma outra pessoa senão o poder público para pensar como que a gente usa o espaço viário e o espaço de parques e de orlas e, enfim, e de áreas de preservação. E não é dada a devida prioridade para isso no poder público. O poder público foca mais em como regular o privado do que como regular o próprio espaço público. Então, assim, se a gente olha para o espaço público hoje, ele foi privatizado, ou seja, aí 90% do espaço é carro privado, automóvel individual que, ora, fica parado, estacionado, sem pagar um centavo para a cidade, utilizando aí um... tem um valor imobiliário aquilo que está sendo ocupado para a cidade. eu digo que aquilo é tudo renúncia fiscal. Aquilo é uma taxa ou aquilo tem um valor público que não está deixando esse carro capturado. A sociedade para, a sociedade paga para o cara deixar o carro estacionado o dia todo, que é a realidade da cidade. Exato. Então, eu brinco assim, todo mundo acha totalmente aceitável deixar o carro parado na rua, mas se a pessoa colocar ali o sofá, a geladeira, um monte de caixa ocupando exatamente o mesmo espaço de um carro, aí é um caos. Como é que pode esse monte de coisa ocupando espaço? Embora seja exatamente... É uma propriedade individual. Normalmente, de uma pessoa de alta renda. E aqui, a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista porque eu sei que, enfim, tem muita gente que, ah, eu tenho carro e eu não sou rico. Mas, sim, na realidade brasileira, normalmente, quem tem carro está aí nos percentis mais altos de renda da população. Então, é um uso muito ineficiente do escasso espaço público que a gente tem. Então, no momento que a gente tem o transporte público e coletivo baseado em ônibus que precisa ter horário, onde o veículo é caro, onde o combustível é caro, onde o tempo do motorista é caro e tem que rodar no meio desse trânsito, você começa a tornar essas operações de transporte coletivo ineficientes. No momento que você tem um trânsito mais lento, uma tabela horária, você vai ter que ter mais veículos, mais motoristas para cumprir aquela mesma tabela horária. A pessoa que tem que fazer uma transferência de ônibus numa estação e que já leva uma hora para chegar em casa, vai levar uma hora e meia para chegar em casa ou duas horas para chegar em casa e está preso naquele congestionamento. E tem uma ligação muito forte nesses dois assuntos, porque se você não tem uma oferta boa de imóveis mais ao centro da cidade, você força as pessoas a morarem mais longe de forma mais regular e que vão fazer esses ônibus ficarem mais tempo presos no trânsito. Exato. E isso está tudo interligado. Então a gente começa a pensar, bom, as nossas cidades restringem o densamento em áreas centrais. O que isso gera? Gera pessoas morando mais longe e moradia menos acessível nessas áreas. E um argumento comum que eu ouço é o seguinte, não, mas não tem infraestrutura adequada nessa área central para atender esse número de pessoas. Ok. Então a gente vai colocar essas pessoas aonde? As pessoas não somem, elas vão morar em algum lugar, não vão morar naquela área, elas vão morar um pouquinho mais longe. E aí aquelas pessoas que estão um pouquinho mais longe vão ter que morar ainda, por sua vez, um pouquinho mais longe. E assim vai. Então, aonde é mais barato implementar infraestrutura, melhorar a infraestrutura e colocar serviços públicos? É no centro da cidade ou é na periferia da cidade? É muito mais barato no centro da cidade onde tem ganhos de escala, onde já tem infraestrutura instalada, onde tem proximidade aos demais serviços públicos já existentes. O jornal de Porto Alegre me entrevistou justamente porque em Goiânia o plano diretor permite subir prédios mais altos. Eu estou fazendo essa entrevista aqui do 26º andar, que é onde eu moro, o prédio ainda vai para 35 andares. E é engraçado que a pessoa, o repórter de Porto Alegre me fez a seguinte pergunta. Mas não é claustrofóbico muito prédio alto perto um do outro? porque em Porto Alegre tem um histórico do espraiamento muito grande, é uma grande briga que vocês têm aí. E eu me lembro do registro que você fez na viagem que você fez ao Japão e você mostrava cada prédio mais inusitado que o outro. O aproveitamento máximo do espaço, do solo, não é isso? É bem por aí, então. O caminho é esse adensamento, sem medo de ser feliz. Quando eu falo que adensamento é algo positivo, é algo positivo mas sem um juízo de valor, na verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você permitir o adensamento nessas áreas, você vai ter um impacto de maior acessibilidade habitacional, menor custo de infraestrutura, menor deslocamento de carros. Isso é um dado. e já embasado em uma série de estudos que estão aí linkados em inúmeros artigos do caos planejado. Isso não significa que todo mundo deva morar num prédio ou deva morar numa área densa ou num centro da cidade, entende? Se a pessoa diz assim, olha, eu acho claustrofóbico morar num prédio, eu não gosto de morar num prédio. Então, esta pessoa tem todo o direito de buscar uma opção de moradia mais arejada, com mais espaço, com mais luz e tudo mais. Só que essa opção de moradia é abundante. Aí, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, se você pega do ponto do centro da cidade e andar 50 quilômetros, só vai ter espaço. A única opção de terra de propriedade para comprar vai ser uma zona meio rural. Então, esse estilo de vida é abundante para todo mundo que busca esse estilo de vida. Mas é um estilo de vida onde a pessoa que busca esse estilo de vida deveria fazer o trade-off. Bom, eu prefiro esse estilo de vida do que uma vida urbana. Agora, isso não significa que você tem que proibir um estilo de vida urbana para outros que preferem esse estilo de vida, de estar próximo ao trabalho. Proibir o estilo urbano no urbano, porque a gente tem um monte de obrigações que você tem que ter recuo, você tem que ter um monte de coisa que é meio que proibir o urbano ser urbano, não é isso? Na verdade, é proibir o estilo de vida de terceiros, porque a ideia de que você não pode construir esses prédios porque as pessoas, digamos assim, vou colocar uma aspas aqui, como entidade abstrata, não vão gostar desse resultado, significaria, em última instância, que todos esses prédios ficariam vazios. É verdade. A gente vai construir um monte de prédios, vai ser tão terrível, vai ter sombra, vai ter todos esses problemas, alegados problemas para o estilo de vida. Bom, então, ninguém vai querer morar nesses prédios, evidentemente. Agora, se não, se o adensamento de fato ocorre e as pessoas ocupam esses edifícios com atividades, com suas moradias e decidem e optam e tomam a ação de investir o seu patrimônio para pagar o aluguel, para comprar um imóvel nesses lugares, significa que, olha, talvez seria bom ter aí mais espaço, mais jardim e tudo mais, mas, em última instância, a preferência daquela pessoa foi o estilo de vida urbano sobre os demais estilos de vida. Foi ter um estilo de vida próximo ao seu emprego, próximo ao serviço, usando o transporte coletivo. Então, é esse estilo de vida, é essa oferta de cidade que está escassa no Brasil. A gente tem aí em muitas cidades o único lugar que possui essas características sendo o centro histórico, os lugares que foram construídos quando se ainda permitia gerar esse tipo de cidade. Eu penso, por exemplo, em Porto Alegre, os bairros mais caminháveis são aqui, Centro Histórico, Bom Fim, uma parte da Independência, foram construídos em grande parte mais de 50 anos atrás. Você pega o próprio Rio de Janeiro, Centro, Flamengo, Copacabana, Ipanema e Leblon, a sua massa construída foi feita sob legislações que hoje não seria permitido mais no Rio de Janeiro. E aí, o que veio depois? Veio Barra da Tijuca, o que veio em Porto Alegre? Veio Petrópolis, Bela Vista, Três Figueiras, são bairros que têm boa qualidade de vida para quem pode pagar, para quem tem um carro, para quem não caminha na rua. Acho que a gente tem que começar a mudar isso. e é essa mudança de entendimento em relação a como a cidade funciona e como a gente deveria, digamos assim, permitir que a cidade se desenvolvesse, porque a gente não defende um modelo único de cidade. Eu não defendo que a cidade seja de forma XYZ, mas o que eu posso identificar é que, olha, há uma preferência clara de estilo de vida que está sendo restrita. Você falou que você estava observando já uma mudança de pensamento. Você vê aí para esses planos diretores que a gente está fazendo a revisão agora, nós estamos aí em uma nova fase, uma nova etapa de revisão de planos diretores ao longo do Brasil. Você acha que a gente já está conseguindo influenciar essas ideias? Você está vendo aí um horizonte nesse start do início de dar essa mudança de perspectiva? Você está otimista? A pergunta é essa. Eu acho que sim. Tem que ser, né? Tem que ser otimista, né? Tem que ser, né? Mas, assim, pega o caso de São Paulo, talvez, que é super emblemático, e que, no final do dia, São Paulo acaba influenciando o modo de pensar de muitas outras cidades. Muitas outras cidades copiam o modelo de São Paulo na tentativa de, digamos assim, ter um, ter um, uma forma de lavar as mãos depois. É quase isso, né? São Paulo, antes da revisão do plano diretor, tinha uma lei de uso e ocupação do solo que era um samba do crioulo doido, né? Era uma colcha de retalhos que não fazia o menor sentido de onde pode adensar, onde não pode, né? Era arbitrário para a ausência de uma palavra menor, melhor. Então, o que São Paulo fez foi incentivar o adensamento ao longo dos eixos de transporte. O que eles fizeram? Eles aumentaram o potencial construtivo onde tem transporte e infraestrutura de transporte e massa, né? E criaram alguns mecanismos, como a cota-parte, né? Para limitar, de certa forma, o tamanho das unidades, principalmente habitacionais, para que esses prédios fossem, de fato, ocupados por um grande número de pessoas e não ficasse, digamos assim, um edifício com poucas unidades de grande tamanho. Ao mesmo tempo, colocaram algumas restrições ao adensamento no chamado miolo de bairro, ou seja, fora desses eixos de transporte, tem um potencial construtivo reduzido. Então, ok, tem aí um critério, né? no somatório líquido, digamos assim, entre esses aumentos e reduções, aumentos, se aumentou, né? Se permitiu se adensasse mais, se construísse mais na cidade de São Paulo. Então, saiu um estudo recente aí, né? De três pesquisadores de Wharton, sendo um deles brasileiro, estudando, né? Essa mudança de zoneamento da cidade e tudo mais e mostrando que esse aumento de oferta de fato trouxe um ganho social para a cidade de São Paulo, né? Então, assim, se abstraindo um pouco, né? Em relação à lógica, se é perto da infraestrutura, se não é, mas que, de fato, né? O aumento da oferta levou a uma cidade mais acessível, né? em termos de, não só de, enfim, colocar as pessoas mais próximas de onde elas gostariam, né? Ou próximo de um sistema de transporte, mas também em termos de valor imobiliário. Mas, assim, esse mesmo estudo, né? Chegou à seguinte conclusão, bom, se, se a revisão tivesse permitido potenciais construtivos ainda maiores, né? Por exemplo, o dobro, né? Os ganhos teriam sido ainda maiores, justamente porque permitiria mais pessoas próximas do transporte coletivo, né? Menos distâncias de alocamento, melhor aproveitamento da infraestrutura e mais oferta imobiliária onde as pessoas querem morar e por aí vai, né? Então, eu diria assim que no caso de São Paulo foi mais uma reorganização territorial do solo com um ganho marginal, né? E que algumas cidades não adotaram isso de uma forma tão vantajosa, como o caso de Belo Horizonte que adotou o mesmo conceito com potenciais construtivos menores. Então, a gente vai adensar ao longo dos eixos de transporte e tal, mas com potenciais construtivos menores aqui em São Paulo, né? Onde será que vão estar os ganhos nesse caso? Eu não sei. Tá pra ser visto, né? O que que isso vai acontecer na cidade. Mas o Rio de Janeiro tá passando por uma revisão agora, né? tem o Washington Fajardo, que tem uma proximidade aí conosco, sei que já escreveu alguns artigos por causa do planejado, né? E que eu espero, né, que consiga implementar mudanças importantes na cidade do Rio de Janeiro. Mas, assim, eu acho que uma das mudanças, e eu vi isso, né, numa das primeiras audiências do plano diretor do Rio de Janeiro sobre a revisão do plano diretor, é que me parecia claro, né, entre os vereadores da comissão, a ideia, a necessidade de medir os resultados, de ter indicadores, e começar a entender a cidade como esse organismo vivo, que a gente mexe aqui e vê um resultado ali. E, a partir desse resultado, a gente consegue, né, por sua vez, tomar uma medida seguinte. Eu acho que essa forma de pensar, né, de gerir com números, né, com objetivos mais concretos, está começando a pegar nas cidades brasileiras, né, essa ideia de tudo baseado em evidências, políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, você tem que começar a defender o que você propõe para a cidade com algum tipo de, né, rigor técnico, né, com algum tipo de resultado, né, não é só chegar com uma teoria bonita no papel, que é um enunciado de ideias, né, e pedindo para implementar aquilo na cidade e depois, né, criar alguma justificativa para dizer que aquilo não deu certo, né, não, tem que ter uma dose de pragmatismo, e de, cara, chega a prova no plano diretor, daqui a 10 anos a cidade tem que estar melhor que antes, né, e aí você pega os indicadores de, os principais indicadores relacionados à interferência do plano diretor, como a sociedade à moradia, né, a déficit habitacional, a tempo de deslocamento, a divisão modal, né, isso tem que ter mudado ao longo de 10 anos, isso tem que ter mudado para melhor, né, não mudou para melhor, então, alguma coisa, né, está deixando a desejar, no mínimo. Ô, Antony, cara, bate-papo aqui é ótimo, se deixar a gente fica falando mal tempão, mas nosso tempo já está meio que estourando aí para concluir esse nosso episódio, quero agradecer muito o seu tempo, e queria te pedir uma última, uma última palavra aí para o nosso audiência, para o pessoal que está ouvindo, que está vendo a gente, é, o que você gostaria de deixar de mensagem final para as pessoas que escutam o podcast sobre transporte, o que você poderia falar relacionado a essa questão, da cidade e como isso pode impactar o transporte? Eu vou falar duas coisas, então. Primeiro, eu vou só fazer uma breve, uma breve explicação sobre esse negócio da cidade descentralizada ou da cidade policêntrica, né, porque agora, assim, parece que toda revisão de plano diretor volta alguém dizendo que os movimentos pendulares são muito custosos, que a gente tem muita concentração de empregos na cidade, que a gente tem que descentralizar os empregos pela cidade, né, para que as pessoas tenham cada um seu emprego perto da sua casa. isso é impossível, né, e, assim, primeiro porque, primeiro, o poder público não tem nenhuma ingerência sobre onde os empregos devem estar localizados, né, os empregos são criados por empreendedores, por empresas, né, mas as empresas tendem a estar concentradas numa cidade porque, a partir dos locais de melhor acessibilidade da cidade, elas têm maior acesso à mão de obra, né, então as cidades são aglomerações e concentrações populacionais por causa disso, por mais que a gente defenda, por exemplo, que, olha, realmente, a gente não deve impedir que usos mistos sejam praticados nos territórios da cidade, né, a gente tem que levar a infraestrutura para todos os cantos da cidade, né, uma empresa não vai estabelecer na periferia ou numa zona limítrofe da cidade porque tem saneamento e asfalto na rua, é por esse motivo que no Caos Planajado a gente acaba dizendo assim, olha, vamos permitir que as pessoas morem perto dos empregos, né, porque hoje a gente restringe isso, né, então vamos permitir que as pessoas morem perto dos empregos ao invés a gente continuar defendendo que os empregos têm que ir onde as pessoas moram, né, em lugares super distantes, né, e vamos investir em sistemas de transporte mais adequados para levar as pessoas que estão nesses locais para onde estão os empregos, porque a gente tem pouco controle sobre onde os empregos se localizam, não? Não, é impossível, o cara hoje trabalha numa zona da cidade, amanhã ele arruma um emprego em outra zona da cidade, não dá para você querer planejar esse caos, né, que é a vida humana dentro da cidade, né, exato, então acho que, enfim, acho que só um ponto teórico é importante, porque esse assunto sempre volta à tona, né, e, por fim, eu vou fazer o meu alto jabá aqui, tá? Claro, tem que fazer. Para quem se interessar sobre esses assuntos, né, o Caos Planejado está em todas as plataformas, mídias sociais, a gente tem o site, a gente tem o podcast, né, e para quem quiser se conectar com uma rede de pessoas aí que se interessam por esse tema, que trabalham nessa área, né, seja em relação ao urbanismo, setor público, economia, estudantes, né, tem a possibilidade de apoiar o projeto do Caos Planejado a partir de R$25 por mês, e aí tem o nosso grupo de WhatsApp, você pode acompanhar as gravações do nosso podcast, a gente faz encontros internos para o pessoal se conhecer, então, enfim, é uma iniciativa aí que a gente tem difundido para que a gente consiga aí em algum momento gerar uma sustentabilidade financeira do nosso projeto que estamos chegando lá, um dia a gente chega lá. Ah, mas está indo muito bem o grupo, eu sou um dos apoiadores, acho realmente sensacional os grupos, as discussões que são feitas, as reuniões, não consigo participar de tudo, eu vou confessar, mas para quem quer ter o acesso, cara, é da hora. Antônio, cara, muito obrigado, valeu demais pelo seu tempo, todo mundo que a gente entrevista aqui são pessoas que têm uma agenda semi-impossível, então, fico muito agradecido mesmo de ter disponibilizado um pouco aí do seu tempo tão escasso para falar aqui com a gente no Transportar É Preciso, muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano, obrigado pelo convite. E muito obrigado você que nos acompanhou, lembrando que transportar é preciso e o embarque é imediato, pessoal, valeu, um forte abraço. orgogiorno da internet, worldview ao vôoção de Patricií, ove, e o musica,